A sede da Santa Casa aqui de Lavras vai passar por uma ampliação. O novo anexo é para atender os pacientes com câncer. A apresentação do projeto aconteceu durante um encontro com empresários, autoridades e representantes de várias instituições aqui de Lavras. Esse é o novo prédio que vai ser construído, onde hoje fica a parte mais antiga da Santa Casa. Isso, a Santa Casa funciona em dois prédios, o anexo da Francisco Salles será reformado e ampliado totalmente e com isso a gente terá espaço, porque não adianta só o serviço também. A gente tem que ter espaço para internar os pacientes, espaço para operar os pacientes, espaço para internar no CTI os pacientes. Lavras tem um déficit muito grande de CTI, a gente precisa ampliar isso e agora nós estamos começando isso. O novo prédio do hospital tem um projeto de oito andares, mas vão ser construídos quatro nessa primeira fase. O recurso de quase 10 milhões de reais veio de emendas parlamentares da deputada federal Damina Pereira. Agora ela garante que vai lutar para conseguir colocar os atendimentos oncológicos da Santa Casa também pelo SUS. As coisas não são assim tão fáceis como a gente pensa, né? Então isso tudo é um processo que não está acontecendo hoje nem ontem, mas vem desde o primeiro dia que eu entrei na Câmara. Então agora estamos concretizando essa primeira etapa e não existe nenhuma possibilidade de você ter um credenciamento do SUS sem você ter o serviço para ser prestado. Primeiro nós precisamos ter a rádio e a quimioterapia funcionando. Aí sim vem o processo todo do SUS, do credenciamento. E justamente pensando em ser pelo SUS é que nós estamos fazendo toda essa ampliação dos serviços da Santa Casa, porque senão não comportaria. Se fosse apenas para atender particular ou convênios, seria só como está já a Santa Casa, já conseguiria. Mas como o nosso projeto é bem maior, é pelo SUS, nós estamos fazendo toda essa ampliação. Lavras.tv, a sua TV na internet.